emissoras do rádio. Todo sábado, a partir das nove horas da manhã, na Princesa FM, programa, conversa ao pé do ouvido, você vai ficar sabendo da atuação do seu parlamentar, na Assembleia Legislativa, conversa ao pé do ouvido, com deputado estadual, na Princesa FM. Muito bom dia, amigos da Princesa FM, de todo Nordeste do Pará, está no ar o programa Conversa ao pé do ouvido deste sábado, com as ações do seu amigo deputado Bordalo. A criação do programa estadual de proteção aos defensores dos direitos humanos no Pará, é uma das prioridades do deputado Bordalo para 2016. A Comissão de Direitos Humanos da LEPA, que tem Bordalo como presidente, trabalha para a criação de um projeto de lei, que visa instituir um programa regional, dentro das características e realidades do Pará. Os passos estão sendo dados, como a equipe representada pelo Ministério Público Estadual e Federal, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e o Governo do Estado, através da Secretaria Extraordinária de Integração de Políticas Sociais, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Secretaria Estadual de Segurança Pública. Bordalo fala no programa de hoje sobre essa prioridade do mandato. O Pará concentra 30% hoje de todos os defensores e promotores de direitos humanos ameaçados no Brasil. São 56 já integrados e protegidos pelo programa de proteção e são 22 que estão sob estudo. O problema é que este programa existe no plano federal e no Estado do Pará as ações estão sendo feitas, mas ainda não se constituiu em política integrada, apesar do Estado ter feito esforços na direção da proteção desses defensores. Nós precisamos imediatamente, o mais rápido possível, estabelecer uma política estadual de proteção aos defensores e promotores de direitos humanos. Foi formado um comitê, um grupo de trabalho e coordenado pela Secretaria Extraordinária de Integração de Políticas Sociais na figura da secretária Isabela Jateni. Desta forma, nós demos um grande passo, um passo na direção de assegurar nesse Estado a integridade de todos e todas que lutam e trabalham para promover a vida humana, para promover o direito, para garantir efetivamente uma vida digna e humana para todos os paraenses. Você sabia que existe um programa chamado Farmácia Popular, que garante medicamentos de graça à população? Pois é, o programa é do governo federal. Mordalo quer que as pessoas tenham um melhor acesso às informações a esse programa. Esta semana ele apresentou um projeto de lei que estabelece critérios para divulgação. Mordalo usou a tribuna da Alepa para destacar a importância do projeto. Uma das políticas que eu considero das mais importantes implantadas no Brasil pelos governos do presidente Lula e da presidente Dilma é o programa Farmácia Popular. Garante medicamentos gratuitos ou com desconto para todo cidadão brasileiro. Basta apresentar o documento de identidade, o CPF e receita médica com validade indicada para cada tipo de medicamento. No entanto, muito pouca gente sabe do programa Farmácia Popular. O meu projeto estabelece obrigatoriedade de divulgação nas farmácias, nos ambulatórios, nos hospitais, nas escolas, acerca dos medicamentos que podem ser adquiridos gratuitamente ou com desconto para que a população possa se beneficiar cada vez mais de um programa tão importante. Eu considero, senhor presidente, que o desafio de facilitar o acesso aos benefícios que são gerados por políticas públicas tem que ser universalizado. As pessoas têm que saber. Eu tenho certeza que ainda tem muita gente que não sabe que pode ter acesso gratuito ou com desconto a medicamentos nas redes de farmácias e principalmente na rede de farmácia popular criada pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. E eu espero que independente do que ocorrer no Brasil, não se pare este programa de tanta relevância para a saúde pública no Brasil. programa conversa ao pé do ouvido de hoje termina aqui. Sábado que vem tem mais. Até lá! Para entrar em contato com o companheiro Bordalo, é só enviar e-mail para bordalo13.com.br. Para saber mais da atuação do deputado Bordalo, acesse a página na internet www.bordalo13.blogspot.com. No Facebook digitando Carlos Bordalo e no WhatsApp pelo número 9917111113. Dê a sua opinião e sugestões para garantir o sucesso deste mandato popular.